Ah, ela mandou uma galeria Dos oito aos oitenta No cavalinho Não pode, Davi, não é suco Opa, opa, opa Agora, agora Agora O Papai Noel da vó Também mandou outra coisa pra ele Cadê? Vamos ver sua tela Ah, isso aqui é um Só que esse a mãe vai ter que ajudar Opa, não dá O que é isso? Mas é pra ele, ouve bem Ouve bem É pra ele Pra ele Ai, mas eu tô surda ainda Que coisa impressionante Claro, e ela gritando ali A Líria A Fernanda e a mãe Ai, meu Deus E... Vamos... Mãe, mãe, que é tudo Cães